Seja bem-vindo ao canal Mozuka Review. Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar a função de levantar o smartphone e acender a tela. Este é o modelo Redmi Note 12. Se você também quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode comprar este modelo direto na Amazon, no Brasil, sem taxas de importação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá. Você vem aqui em configurações. Você vem nessa opção tela sempre ativa e tela de desbloqueio. Tela de bloqueio, na verdade. E você ativa essa opção. Levantar para ligar a tela. Ele vai estar desativado. Você vem e ativa essa opção. Vou mostrar o teste para vocês. Você bloqueia o smartphone. Assim que você levanta ele, pronto. Ele já ligou a tela. Essa é a pequena dica que eu queria mostrar para vocês. Deixe a sua sugestão nos comentários, caso você queira saber outras dicas de smartphone da Xiaomi, entre outros modelos. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E se você quiser saber mais detalhes desse smartphone, veja também o review completo no canal Mozuka. Eu também vou deixar o link, caso você queira comprar este modelo. E se você quiser saber mais detalhes. E aí E aí Obrigado.